Vamos continuar que eu tô doida pra saber os cancerianos, o que vai acontecer. Achei bonita essa carta que tá escrito aqui. É a carta do mundo, porque é uma carta de realização, é uma carta de coisas boas. E é uma carta que traz um momento de reforma, né? Então quer dizer, tem ali uma possibilidade grande de reformulação de situações. Então mostra coisas boas em questão do dia a dia, família, amigos, o lado social e profissional em relações pessoais. Vai estar tudo muito bem perante ao lado social com pessoas. Já na parte estrutural, fala sobre reformas. Concertos de computadores, reformas de conseguir ordenar o celular, porque o celular vai estar com problema. E pequenos vazamentos na casa que vão ter que ser solucionados. Então tem um pouco de reforma nessa semana. Apesar da carta ser muito boa, essa influência tem a ver com a energia lunar, que vai atingir o signo. Então, prestar atenção na reforma. Como eu sei que você gosta muito de uma reforma, não é isso aqui? Não, não, na verdade. Todo mundo, né? Reforma de casa, já tô bem já no limite das reformas. Tem que fazer, né? Não tem jeito. Mas gostar mesmo, gostar. Mas vai dar certo, isso é que é bom. Então se você precisa começar a reforma da sua casa, e você é de câncer, aproveita porque vai ser a semana. Fala sobre reformas internas também? Fala, fala. Reformas de conceitos, de situações? Mas menos, porque como o lado social vai estar muito bem para o signo de câncer, então fica bem. Agora, a parte da reforma estrutural mesmo. Botar uma ordem, por exemplo, no armário. É tipo, pra essa energia traz isso, aquela coisa da reforma. Vou colocar ordem no meu armário essa semana, naquela gaveta da bagunça que tem. Vou colocar ordem em algum problema que teve na casa. É uma semana excelente pra isso. Tá bom. Então a gente dá risada com as reformas, mas é lógico que... Mas a gente sabe que administrar reforma é bolinha. Não, não é fácil. É bolinha. Não é fácil, né? Não, não, não. Um mês nunca é um mês. Isso é engraçado. O tempo na reforma é sempre diferente. E também o custo, né? Você estima o X e gasta 3X. Fácil. Não tem jeito. Fácil. 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 Tchau.